Ei pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, meu nome é Josiane, e estou aqui hoje para gravar este vídeo muito rápido, interessante e dar algumas dicas valiosas. Estou aqui porque eu realmente quero falar com vocês referente a este produto fantástico chamado Orlista Caps, então fiquem por aqui e fiquem ligados até o final deste vídeo, ele vai ser muito importante, mas tem algumas informações que eu acho que vocês gostariam de saber informações exclusivas sobre Orlista Caps antes de realmente comprarem este produto, então fiquem ligados. Antes de tudo e o mais importante, vocês deveriam saber onde vão comprar Orlista Caps, ele somente é vendido no site oficial e para ajudar vocês e facilitar vou deixar o site oficial na caixa de descrição abaixo deste vídeo e esse é o único lugar em toda a internet onde você pode conseguir o Orlista Caps original. Tenham muito cuidado pois há pessoas tentando vendê-los em outros lugares como outros sites não autorizados e você deve estar atento a falsificações. É por isso que estou dizendo que você só pode comprar o Orlista Caps original no site oficial, sendo dito que esse suplemento realmente funciona muito bem pois é puro e uma poderosa cápsula 100% natural, com fórmula testada e aprovada que ajudará a ter um emagrecimento rápido, saudável e duradouro pois sua fórmula 5 vezes mais potente possui um tratamento holístico e inovador que trata a mente e o corpo. E uma coisa que você deve saber em todos os testes realizados com Orlista Caps não foram identificadas nenhuma reação nos voluntários, significa que não há efeitos colaterais, não tem contraindicação e qualquer um pode usar. Orlista Caps foi criado para todas as idades e condições médicas, não é invasivo, não requer dietas restritivas e não interfere com outros suplementos que você possa tomar. Por se tratar de um suplemento alimentar, Orlista Caps é um produto aprovado e liberado pela Anvisa. Estou dizendo isto que é por isso que há milhares de pessoas tendo excelentes resultados e todos estão encantados, no entanto você deve manter uma mente muito clara que uma vez que você começa a usar Orlista Caps você deve manter seus tratamentos muito rigorosos e deve tomar duas cápsulas ao dia de 15 a 30 minutos antes de cada refeição e como é natural, levará tempo para que seu corpo se adapte bem. Então como todos nós temos metabolismo diferentes, as pessoas terão resultados mais rápidos que as outras, mas você só tem que ser paciente, pois Orlista Caps irá funcionar para você também e como eu disse, tomar duas cápsulas todos os dias rigorosamente. E aqui está uma parte realmente incrível, como se você só quisesse testar e ver se ele realmente irá funcionar. Você pode testá-lo por 30 dias e se por qualquer motivo, sejam quais forem seus motivos, simplesmente não gostar. Você pode pedir o reembolso e eles lhe darão 100% de seu dinheiro de volta, então fiquem tranquilos. Bem pessoal, é por isso que eu queria gravar este vídeo antes de tudo para dizer a vocês onde comprar Orlista Caps e o que ele proporciona de benefício para a sua vida. E não deixe de conferir o site oficial deles, por lá você pode ler os feedbacks das pessoas, pode ler mais sobre seus ingredientes naturais e benefícios, comprovar se ele realmente funciona e conferir os pacotes incríveis que eles estão vendendo. Obrigado pessoal, muito obrigado por verem este vídeo, espero que tenham um ótimo dia e vejo vocês por aí, tchau tchau!